Você falou que, num contexto de pandemia, é difícil você realmente poder ter o nível de interação que você gostaria, até com as pessoas com quem você trabalha. Mas, naturalmente, porque vocês fizeram vários episódios juntos, você chegou a conhecer a fundo as outras pessoas com quem você estava ali fazendo o programa. Então, o Semenzato, a Camila, o Caíto, o Apolinário, teve alguma mudança, chegou a se tornar sócia deles em outros negócios também. Então, fala o seguinte, a gente vê muito no Shark Tank aquilo que acontece no momento que a pessoa está fazendo pitch. Existem alguns conteúdos que são feitos depois para ver a evolução do negócio, mas não é a fundo, na prática, no dia a dia. Como é que é a realidade, no momento em que são desligadas as câmeras e você, de fato, se torna sócia com aquelas outras pessoas que você admira, que você investe junto? Quem dá pitaco? O que acontece com a empresa, no geral? Depende muito de Shark para Shark. Eu coloquei como meta, eu sou a mais nova ali, entre aspas, a menos conhecida ali. E é até engraçado, porque, tipo, quando os empreendedores chegaram ali, eles tinham pouca informação sobre mim, porque eu tinha acabado de entrar, né? E eles tiveram pouco tempo também para estudar a fundo. E no mercado financeiro, eu sempre falei muito sobre o mercado financeiro. Então, eu não me conheci muito como investidora em empresas sem ser listadas na Bolsa. Então, assim, não sabia se ia ser um bom negócio também ou não. Então, por isso, eu acho que até existe essa questão de, pô, quem que eu vou escolher, né? Não sabe como vai ser no dia a dia. Eu acho que para o empreendedor também tem esse desafio, né? Ah, eu vou escolher o Apolinário, mas no dia a dia ele vai ser presente ou não e tudo mais. E o que eu coloquei como meta, Carol, na minha vida? Eu falei, cara, todos os negócios que eu entrar têm que dar muito certo. E a primeira coisa, eu fiz um grupo onde eu coloquei todos eles em contato, porque eles colaboram entre eles. Ó, a gente é um time aqui. Então, tipo, eu vou dar certo. Todos eles, no caso, os empreendedores que fizeram o pitch. Todos os empreendedores que eu investi. Então, todos os negócios mesmo que são diferentes, eles estão todos em contato por causa de você. Todo mundo que eu investi está no mesmo lugar. Sendo, tipo, igual teve algumas propostas lá, igual do Ian, igual do Libras, que eles me pediram uma mentoria, né? Então, eu peguei uma participação em troca de uma mentoria que eu ia dar para eles. E tem caras que eu coloquei dinheiro, empresas que eu coloquei dinheiro e etc. Então, todos eles estavam no mesmo grupo. E daí, eu contratei justamente uma consultoria para ajudar a montar todo o modelo. Ó, vamos entender mais de finanças, de marketing, etc. E a gente está contratando justamente aí demandas que são para todos. Por exemplo, agência de marketing, todo mundo precisa. Ah, todo mundo precisa ter uma presença digital. Todo mundo precisa cuidar de um Instagram, de podcast. Você corta custos redundantes e você aumenta todas as marcas. Exato. Então, tipo assim, vamos imaginar que a gente pega a mesma equipe para gravar os nossos podcasts. Maravilha, lógico. Exato. Então, ou seja, se a gente está dentro de um grupo, a gente tem muito mais força. E aí, a gente troca. Porque, de repente, tem mais do que um em educacional. Pô, beleza. Como que você grava seus vídeos? Ah, eu gravo assim. E você? A gente troca. E daí, a gente evolui mais rápido. Então, eu coloquei todos eles em contato. Coloquei consultor em contato. Fiz a do Dillies, obviamente, para olhar todos os números. Mas, pô, isso daqui não está legal. Ajusta. Então, ó, isso daqui, pá. Então, assim, eu coloquei todos no mesmo radar e eu faço mentoria com eles. Tanto em grupo. Então, eles têm que fazer report. Então, eles apresentam qual é o planejamento deles anual. E depois, eles têm que mostrar para o grupo, né? Para mim. Então, eles têm que dar satisfação para o grupo de como eles estão evoluindo. Isso é muito legal. E também, mentorias individuais. E eu me coloco à disposição. Todos eles têm o meu celular. Porque, no final do dia, Breno, isso daí não é só um show. Isso é a vida das pessoas. É o sonho delas. Então, eu não posso brincar com o sonho delas. Eu quero que todas dêem certo. É o que eu falei. Eu brinquei no primeiro dia da reunião. Eu falei, cara, é o seguinte. Vocês não querem dar certo. Podem me demitir agora. Vocês não precisam assinar contrato comigo. Mas, se vocês querem dar muito certo, eu vou cobrar de vocês. Entendeu? Porque, assim, queira ou não, eu estou um pouco mais de tempo do que eles. Eu já fiz uma empresa mais lucrativa do que eles ali. Então, ou seja, eu sei algumas coisas. Mas, eu não sei todas as coisas. Então, eu trouxe pessoas que me ajudam. Por exemplo, a Zila, que trabalha comigo na área de captação dentro da Atom, que manja pra caramba. Foi minha professora, inclusive, dá mentoria pra eles. Então, eu tenho a Tuânia, eu tenho o Adriano, eu tenho o André, eu tenho advogados. Todos eles dão mentoria também pra colaborar. Eu não sei todos os assuntos, mas eu sei quem sabe os assuntos. E eu trago pra colaborar no grupo. Então, eu acho que, assim, pra mim, é muito real. Eu não faço nada bem à boca. Então, é tipo, se eu vou entrar no teu negócio, tem que ser pra somar. Se for só pra dividir, cara, Breno, obrigada. Eu acho que, assim, cara, eu posso colocar o dinheiro aqui, mas eu não estou agregando. Você tem certeza que você quer que eu coloque o dinheiro? Inclusive, assim, o cuidado que eu tenho na hora de fazer uma proposta ali no Shark é se eu posso colaborar. Isso é um negócio que eu não manjo nada, que eu não conheço ninguém, que eu possa manjar nada. É dinheiro por dinheiro, poderia estar na bolsa. E outra, eu estou atrapalhando ele de receber uma proposta de alguém que vai... Sabe, é a mesma coisa. Vamos imaginar que você precisa de um cara que te ajude, né? Não é o teu caso, mas você precisa de marketing digital, que manja. Você quer falar, pô, lá com seus 21 anos, quando você teve a ideia, você fala, cara, eu preciso de alguém que manja de vídeo, que manja de marketing digital. Aí, eu que não manjo nada, vou te colocar dinheiro, eu estou atrapalhando a entrada de um sócio estratégico pra você. Então, eu acho que, no final do dia, a gente tem que ter bom senso de entrar em negócios que não só agreguem financeiramente, mas agreguem no dia a dia. Porque se eu nunca falar com você, se eu não agreguer em nada, não apresentar ninguém, você perdeu a chance de vender uma participação do teu negócio pra alguém que poderia agregar. Então, se você perdeu a chance,